Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula, você vai aprender a como utilizar o Dynamic Split Items para realizar cortes automáticos. Especificamente falando, nessa aula nós vamos aprender os parâmetros do Dynamic Split Items. Se você nunca ouviu falar do Dynamic Split Items, ele é uma função nativa do Reaper, que tem como função basicamente facilitar o corte. E neste caso especificamente, nós queremos, como você já sabe, cortar o áudio de forma que nós tenhamos a possibilidade de separá-lo em outras tracks, como nós vimos na aula passada, para assim poder renderizá-los de forma mais automática. Para isso, você pode vir aqui no View e procurar o Dynamic Split Items, que ele está logo aqui no início. Ó, Dynamic Split com atalho D. Então, eu vou clicar aqui e ele já abre para mim o Dynamic Split Items. Eu tenho aqui umas configurações padrões, eu vou resetar aqui e vou deixar basicamente mais parecido com o padrão, como ele vem de fábrica. Neste caso, o Dynamic Split Items vem com essas funcionalidades ativadas, que é o Add Transients. Se você prestar atenção, o Add Transients, ele vai fazer um corte em basicamente o áudio todo. Ele vai pegar os transientes do áudio e vai cortar o áudio. Ele vai picotar o áudio como você está vendo. Só que essa função aqui do Dynamic Split Items não é interessante para a gente no momento. Para esse tipo de arquivo aqui, que tem muitas ondas de áudio, que tem divisões, não é interessante. Então, nós vamos utilizar o Gating, que é uma função que também está incluída dentro do nosso querido Dynamic Split Items. Você pode estar se perguntando, mas o que é esse Gate? Qual é a funcionalidade do Gate? Bom, o Gate, literalmente em português, traduzindo do inglês para português, pode ser um portal ou um portão mesmo, ou até uma porta, que vai deixar com que o áudio passe ou não passe. Se a porta estiver aberta, então você está vendo aqui, o End Gate Opens, quando o Gate está aberto, e o End Gate Closes, quando o Gate está fechado. Ou seja, quando o portal está aberto ou quando ele está fechado. Se eu marcar aqui o End Gate Opens e o End Gate Closes e desmarcar o Ad Transient, você já vai começar a ver um resultado diferente. Você vê agora que aqueles símbolos saíram e agora, de fato, ele está mostrando aqui uma nova funcionalidade. Até porque aqui eu não configurei nada ainda na função do Gate, eu só marquei as opções e aqui está, como você pode ver, o Gate Thash Road e o Raster Isis estão zerados. Nós vamos saber daqui a pouco o que é isso, mas antes de chegar nesse ponto, você já pode ver que a modificação foi feita. Veja que quando eu estou em Ad Transient, ele faz um corte em basicamente o áudio todo. Quando eu habilito a opção o End Gate Opens e o End Gate Closes e desmarco o Ad Transient, ele basicamente está cortando o áudio todo, porque eu não configurei aqui qual vai ser a abertura do Gate e o fechamento dele, em quanto tempo ele vai abrir, em quanto tempo ele vai fechar. Então, isso nós vamos daqui a pouco resolver. Mas você precisa entender ainda algumas funcionalidades. Eu trouxe aqui para você um bloco de notas que eu preparei, que inclusive, não se preocupe, eu vou deixar também aí na descrição do vídeo, vai estar aqui abaixo no vídeo, onde você vai poder baixar ele para você recapitular sem precisar voltar aqui à aula. E aí, nós vamos ter aí essas opções. Eu mesmo preparei esse bloco de notas e trouxe tanto as funções principais que nós vamos utilizar, quanto também a definição, com as minhas próprias palavras. Então, como eu já falei, o End Gate Opens, quando a porta ou o portal abre para o áudio passar. O End Gate Closes, quando a porta fecha para o áudio passar. O Reduce Splits, basicamente, ele vai reduzir os cortes. Você vai ver que aqui tem bastante cortes. Se eu marcar o Reduce Splits e eu diminuir aqui, agora não vai ter tantos cortes como já está aqui. Você está vendo aqui que ele vai começar a diminuir aqui. Eu vou até dar um zoom nessa parte, por exemplo, onde tem bastante cortes. E você vê que vai sumindo os cortes. Ele tinha mais de 200 cortes, no total 400 e poucos cortes. E ele vai diminuindo. É uma função interessante para você utilizar caso seja necessário. Outra função que você tem aqui, importante, você vê que tem a Min Slice Lang e Min Silence Lang. A Min Slice Lang eu nem vou falar aqui, porque a gente não vai utilizar. E essa Min Silence Lang, basicamente, é a duração mínima do silêncio. Se eu mexer aqui, está 20 milissegundos. Se eu for aumentando, você vê que ele começa a aumentar aqui o nosso silêncio. Então, eu vou ter mais espaço de silêncio. Eu vou aumentar mais e ele vai sumindo. Agora vai ter mais silêncio no áudio. Só que, no caso, essa parte não é silêncio. Nós sabemos que essa parte aqui é justamente áudio mesmo. Só que, num contexto em que você tenha, por exemplo, silêncio, você vai ter essa opção de aumentar ou diminuir quanto você quer de silêncio. Nesse caso, eu vou deixar 20 milissegundos mesmo. A gente não vai mexer agora. E agora chega uma parte muito importante, que é justamente as configurações do gate. Lembra que a gente marcou aqui quando o gate abre, opens, né? E quando ele fecha, closes. Então, agora, como é que eu vou configurar isso? Você precisa entender dois parâmetros simples. Em outras palavras, isso significa que aqui, quanto maior for o número, mais cortes eu vou ter aqui. Porque, veja, as ondas do áudio batendo em zero, aqui como está, isso significa que tudo que estiver batendo perto de zero ou em zero, ele vai cortar. Então, se eu for diminuindo aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, 20. Você vai ver que agora ele está fazendo um novo processamento e ele já está fazendo um corte diferente. Ele ainda está fazendo um monte de cortes, de certa forma, mas é um corte diferente. Não é mais aquele corte que você estava vendo no áudio todo, basicamente. E sabe o que é interessante? É que quanto menor o valor, obviamente, menos cortes você vai ter. Então, você vai aproximando, já estou aqui em 36, menos 36 decibéis, você vai ver que ele vai ter menos cortes. Especificamente falando, ele já está chegando no resultado que a gente quer, que é justamente cortar na interseção, onde acaba uma música e entra outra. Você viu aqui que ele cortou aqui, é justamente aqui que acaba a música nesse espaço em branco, vou até crescer mais um pouco para você ver, e entra outra música aqui. Só que ainda nós temos um problema. Você consegue ver aqui que ele ainda assim está cortando no final da música. Essas partes que estão em cinza são o silêncio, né? Justamente por que ele está cortando esse silêncio? Porque tem essa opção aqui que daqui a pouco a gente vai falar, o Remove Silent Areas. Se eu desmarcar ela, ele só vai cortar. Como você pode ver, ele só vai estar cortando o áudio. Se eu deixar ela marcada, daqui a pouco nós vamos ver ela. Você já está vendo basicamente que ele está removendo também o silêncio. Se for a sua intenção, então, você pode deixar a opção Remove Silent Areas marcada. Ok? Voltando aqui para o gate, eu recomendo aí, claro que vai depender de áudio para áudio, mas geralmente, os áudios aí que você vai utilizar para cortar, eles vão estar abaixo de 40 decibéis. O silêncio, essa parte aqui de silêncio. Então, por exemplo, eu vou abaixar aqui, vou botar aqui um valor específico, vou botar menos 42, por exemplo, decibéis. Só para a gente ter uma visão, um exemplo. Deixa ele processar, ele está processando aqui o áudio. É claro que quanto maior for o áudio, mais demorado vai ser. Então, já fez aqui um corte, né? Ainda assim, ele ainda cortou na parte que a gente não queria. Mas isso é tudo uma questão de equilíbrio entre o Dash Road e o Raster Eases. Basicamente, o Raster Eases, ele vai fazer o seguinte, ele é a relação entre a abertura e o fechamento do gate. Olha que interessante, eu vou clicar aqui fora. Quando eu clico fora, já é uma dica para você também, quando eu clico fora do áudio, naturalmente, ele não está processando esse áudio mais. Ele está só com as funcionalidades ativas, mas não está processando nenhum áudio. Quando eu clico no áudio, ele começa a processar. Você está vendo aqui embaixo, 10%, 15% e por aí em diante. Eu vou clicar fora do áudio, porque eu queria te mostrar uma coisa interessante. Vou arrastar aqui a aba mais para cá. E eu queria te mostrar o quê? Veja, quando eu coloco aqui o gate, o botão em cima do gate, olha o que aparece ali embaixo. O gate está fechando aos 42 decibéis. E também está abrindo aos 42 decibéis. Se eu quiser melhorar essa questão, se eu quiser dar uma respiração diferente para a abertura do gate, eu posso mexer no raster ises, que é justamente a relação, como eu já havia falado, entre a abertura e o fechamento do gate. Então, se eu pegar aqui o gate, o raster ises, melhor dizendo, e diminuir ele um pouco, vamos botar aqui, por exemplo, menos 4, só um exemplo. E agora eu tenho, você vê que naturalmente ele já vai mudar ali. O gate está fechando agora em 46 e está abrindo agora em 42. Então, eu posso diminuir mais. Ah, vou botar aqui menos 6, por exemplo. Então, agora ele está em 48, fechando em 48 e abrindo em 42. Então, você vê que agora começa a ter uma diferença entre a abertura e o fechamento. E o que é que isso vai ajudar? Porque, por exemplo, se eu trocar agora no áudio e ele começar a processar o áudio, olha o que vai acontecer. Você vê que o corte, dessa vez, foi mais preciso. Você consegue enxergar que ele não está picotando tanto o áudio. Olha se eu diminuir o raster ises. O que é que vai acontecer? Então, ele picotou o áudio também aqui. Apesar de ter feito esse corte, ele ainda fez outros cortes aqui que eu não queria. Não era interessante. Então, aí eu vou equilibrar no raster ises. Eu vou botar aqui menos 4, por exemplo. Só para verificar o que é que ele consegue fazer para mim. Ainda assim, ele cortou uma parte. Então, vamos lá para menos 6. Então, em menos 6, ele já me deu, já obteve aqui um resultado muito legal. Eu já gostei do resultado, mas é claro que eu poderia diminuir mais ainda o gate, o fechamento. Neste caso, ou melhor, a abertura do gate. Eu posso dizer que o test row do gate, quando é que ele vai abrir, eu posso botar aqui em torno de 43, por exemplo. E o raster ise em 6. Vamos ver agora o resultado. Você vê que ele diminuiu mais aqui o tamanho. Eu não sei se você percebeu, mas o tamanho dessa linha aqui estava maior. Estava ainda pegando um pouco mais. E aí, é tudo uma questão de você harmonizar. Só você lembrar que o gate test row é a abertura, enquanto o raster ises é o fechamento. É a relação entre abertura e fechamento, neste caso. Então, tendo isso em mente, você já consegue fazer um corte aqui, por exemplo. Você já conseguiria fazer o próximo corte na próxima faixa. Aqui, você já vê aqui. Terminou a faixa aqui. Ele já vai te dar aqui esse espaço. E, basicamente, você já consegue ter um bom resultado. Só que ainda assim, nós temos outras funcionalidades. Aqui, como você pode ver, tem a função action to perform. Que é essa função aqui do programa, ou melhor, do programa não, da função, né? Dynamic Split Items aqui no Reaper. Essa action to perform, basicamente, você tem algumas configurações. Aqui vai ficar selecionada aqui por padrão Split Selected Items. Ou seja, o que não está selecionado, não vai ser cortado. Neste caso, você está vendo que o que está selecionado aqui é essa parte em cinza. É o que vai ser cortado. Então, para a gente, está ótimo. Mas você tem outras opções aqui que você pode testar. Split Selected and Grouped Items. Neste caso, não é interessante para a gente. Tem outras aqui que eu não vou falar para a gente não se prolongar muito. Mas, Split Selected Items já está de bom tamanho. Você tem aqui, como eu falei, essas outras opções. Eu não vou falar dessas duas aqui porque não vai ser interessante para a gente. Mas, como eu já falei anteriormente, você tem a Remove Silent Iris. Que é uma opção muito boa. Se eu deixar ela desmarcada, você vai ver que ele só vai fazer um corte aqui e o outro corte aqui. Se eu deixo ela marcada, ele vai não só fazer o corte, como também ele vai limpar essas áreas que estão aqui em vazio. Que é a área de silêncio. Não tem nenhuma música tocando nessa parte. Isso também é interessante. Claro que vai de acordo com o seu gosto. De acordo com o resultado final que você quer dar. E, por fim, mas não menos importante, você tem a Leading Pad. Que eu também deixei aqui o que é o Leading Pad, o Trailing Pad e o Fade Pad. Que são essas três opções aqui. Como você pode ver. Deixa eu só arrastar o bloco para cá. Então, você tem Leading Pad, Trailing Pad e o Fade Pad. O Leading Pad é o respiro antes do corte. E o Trailing Pad é o respiro depois do corte. Veja bem. Eu vou deixar aqui somente o Leading Pad e vou clicar aqui, por exemplo, antes do corte. Então, eu vou clicar aqui. O corte vai ser aqui, como você está vendo nessa faixa aqui. Eu vou tirar o Fade Pad também. Vou deixar só o Leading Pad em 50 milissegundos. Se eu clico em Split, olha que interessante. O corte era para ser feito nessa área aqui que você viu. Que é a área onde eu tinha marcado, onde estava o ponto. Mas ele me deu aqui, de respiro, 50 milissegundos. Se você for olhar direitinho, é justamente isso. 50 milissegundos de respiro. Isso é bom porque você pode aí... Você vê que se fosse cortado aqui, ainda pegaria um pouco do áudio. Do início do áudio. Então, você pode colocar um respiro de 50 milissegundos, 70... Quem sabe até 100 milissegundos vai depender aí do seu objetivo. Só que aqui... Se eu voltar aqui... Você vê que... Vou clicar novamente no D. Ele vai começar a processar o áudio novamente. Mas você vê que o Trailing Pad, que é de contrário, ele é o respiro. Depois do corte. Ou seja, o corte que vai ser feito aqui, que daqui a pouco ele vai processar. E ele vai identificar esse corte. Eu vou voltar até para o início para a gente já facilitar, porque o início já foi identificado. Embora também ele já identificou aqui. Então, eu posso vir aqui. Você está vendo que ele ainda está pegando um pouco de picos de áudio aqui, correto? Então, eu posso dar aqui um respiro. Quem sabe um respiro até maior para o Trailing Pad. Especificamente porque você vê que ele tem um espaço maior aqui. Eu posso dar 80 para o Trailing Pad. Lembre-se, o corte vai ser feito no silêncio, especificamente falando, nessa área aqui. Ok? Então, se eu clicar em Split agora, o que era para ser aqui... Olha o que vai acontecer. Olha que respiro eu ganhei. Ou seja, olha que espaço eu ganhei com esse corte. Lembrando, o corte ia ser feito nessa área vermelha que está marcada, que foi onde eu coloquei o cursor. E ele foi feito mais aqui para frente. Ou seja, 80 milissegundos à frente. E isso já é muito bom. Eu vou novamente clicar no D agora, porque eu quero te mostrar, além do Leading Pad e do Trailing Pad, você tem a função Fade Pad, que é basicamente aplicar um fade na borda quando ele cortar. Você vê que está aqui o áudio, ele ainda está sendo processado aqui. Então, quando ele cortar aqui, eu já vou te explicando o que é que vai acontecer. Quando ele cortar nesse espaço aqui, naturalmente ele vai te dar, além do espaço, que no caso é o Leading Pad desse lado aqui, ele vai te dar 50 milissegundos aqui. E ele vai te dar ainda um fade-in na entrada, uma suavização de entrada para o próximo áudio. Para não ficar tão grosso. Então, já processou aqui o áudio. Quando eu clicar em Split, pronto. Ele fez o Speed, ele fez o corte, melhor dizendo. E ainda assim, ele já colocou um fade-out na entrada da próxima música. Então, basicamente, se você for olhar também aqui, tem o outro corte aqui. A mesma coisa aconteceu aqui. Ele fez um corte também. Mas ele deixou aqui um finalzinho, um espaço, um respiro e ainda deu um fade. Então, essas funcionalidades usadas em conjunto, se você já está entendendo aqui como funciona os parâmetros do Dynamic Split Items, então você basicamente vai conseguir aí fazer todo o procedimento. Agora, eu sei que é muita informação, é muito complexo tudo isso que você viu nesta aula, mas é importante, muito importante que você pratique isso. Lembrando, eu vou deixar para você aí o download do arquivo, né? Embaixo, ou download, ou até mesmo escrito aí embaixo, para você, esse material aqui, que é justamente os comandos e a definição do Dynamic Split Items. Onde você vai poder praticar, você vai testar cada coisa. Você tem que fazer isso na prática para você aprender. Então, você pega aí um áudio grande, um áudio de... Não pegue tão grande para você não demorar muito, porque quanto maior for o áudio, maior vai ser a demora para processar. Esse áudio aqui, eu cortei ele, é aquele mesmo áudio que a gente estava trabalhando, só que eu cortei ele aqui em 12 minutos e 31 segundos, como você pode ver, né? 12 minutos e 30 segundos, arredondando aí. Então, por isso que eu tive aí uma velocidade maior. Mas se fosse um áudio de 1 hora, 2 horas, você teria sérios problemas aí em relação a fazer esse corte, né? Sérios problemas, digamos assim, porque você iria demorar mais. O que não é tão ruim. É muito melhor você esperar um pouco mais, do que simplesmente você fazer todo esse corte manual. Eu espero que você tenha compreendido o que nós tentamos passar aqui nesta aula, né? O que nós tentamos aprender juntos. Se você não compreendeu, você pode deixar seu comentário aqui embaixo. Eu estarei respondendo o mais rápido possível e sanando todas as suas dúvidas. Mas, como eu já falei, eu vou deixar aí para você esse material aqui. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula.